Olá! Considerando o tanto de dinheiro que eu gasto em tecnotreco, badulac eletrônico e besteira que eu não preciso Eu fiquei surpreso ao perceber que eu nunca tinha falado do Oculus Rift aqui no canal Eu comprei o meu Rift no meio pro fim de 2017 Eu comprei o Rift quando fui pra Las Vegas E as coisas mudaram bastante desde que eu comprei ele Quando eu comprei o Rift, ele era a opção mais barata de VR que existia Custava 800 dólares o Rift com os controles que eram vendidos separadamente O tempo passou, as coisas mudaram, a tecnologia evoluiu A realidade virtual já morreu e já voltou à vida E eu percebo que esse aqui é exatamente o tipo de brinquedo que vale muito a pena Mas você tem que ser alguma espécie de maluco irresponsável pra comprar isso Sem nunca ter visto a opinião de alguém que fala sua língua e que entende do assunto Pra ver o que... Eu tô tirando sarra de mim mesmo E aí, será que eu... Eu percebi agora, eu ainda tô com a marca na cara de jogar com isso aqui No vídeo de hoje eu vou falar sobre os prós e os contras Em como evoluiu a tecnologia de VR E... Se vale a pena e se eu me arrependo de ter comprado isso Vamos lá? Afinal, qual que é a grande tara do VR? A brincadeira com isso aqui é que... Bom... É um óculos de realidade virtual com fones de ouvido ligado no meu computador Que me permite jogar uma série de jogos que eu não conseguiria jogar sem ele Como eu disse, quando eu comprei o óculos Rift Ele era a versão mais barata A maneira mais barata de se brincar de VR Mentira! Não era não! Quando eu comprei o óculos Rift Eu já tinha o... O Samsung Gear VR Eu não lembro como chamava Mas... Um óculos que você enfiava o seu celular dentro E aí você via realidade virtual pelo seu celular E esses dispositivos que você coloca o celular pra brincar de VR Deram uma estragada no nome da realidade virtual Por quê? Quando o óculos Rift foi lançado De fato, era só o óculos Rift em um sensor Você calçava ele Você vestia ele E só o que você fazia era assistir as coisas Você não tinha como interagir com nada A versão de celular É exatamente isso Você bota ela na cabeça E você não realmente tem Uma boa maneira de interagir com nada Existem... Tá, tem controle Tem um controlinho que usa Tem um touchpad do lado Tem alguma interface É uma merda É uma gambiarra É uma bosta Você não realmente tá jogando Não tá brincando de VR Quando você tá usando O... Esses... Óculos de Google Cardboard Que você coloca o seu celular na frente Sem contar que Essa criança aqui Eu gosto de pensar Que ela seja um pouquinho mais parruda E mais eficiente Que essa placa de vídeo aqui Seja um pouquinho melhor Do que um celular Então a gente tem um outro nível De qualidade Na... De som de imagem De jogo De tudo Passaram-se alguns anos E foram lançados Os Oculus Touch Controllers Essas gracinhas aqui E aí eles permitiram Que você De fato Participasse do mundo Você tem gatilhos Aqui na frente Aqui do lado Você tem Tá vendo aqui Um botãozinho aqui Que é o botão Que você agarra coisas Aqui você segura coisas Aqui você atira nas coisas Nesse círculo Ele tem uma série de sensores De maneira que O... O Oculus Rift Sabe Se eu estou com a mão Aberta ou fechada Se eu estou encostando aqui Ou não Aqui ou não Ele sabe A porção dos meus dedos E aqui em cima Tem botão Tem direcional E tem dois botões Em cada controle A, B, X e Y Acertei? A, B tá certo Já aceitei o nome dos botões Parabéns pra mim E aí Isso Revolucionou Botou Claramente Eu comprei já com eles E isso foi o que Realmente Colocou o Rift No mesmo patamar Que o HTC Vive Que era O seu concorrente Mais caro Ter controles Possibilita você Ter jogos Num nível Que Gente Eu não preciso Explicar O O Oculus Só o Oculus Ele é como uma tela É como um monitor glorificado Ele permite que você Até vou admitir Pra jogos de simulação Simulação de corrida Simulação de voo Simulação Euro Truck Simulator Todo tipo de simulador Isso é útil Antigamente A galera que curtia Controlar Simulador de voo Com a cabeça Comprava 3 a 6 monitores E uma presilha Que prendia no boné Pra que Quando o cara Incline um pouquinho A cabeça O campo de visão Na tela Vira muito Então ele consegue Fazer uma configuração Que se ele fizer Só dele fazer Assim com a cabeça A visão Só dá um Só um tequinho Aí a visão Na tela Gira como se ele Tivesse olhado pro lado E como ele deu Só esse toquinho Assim Ele consegue Ainda manter O olho na tela E sabe o que Tá acontecendo Cara 6 monitores Mais esse sistema Era mais caro Do que o Rift O Rift Foi lançado Por 600 dólares E aí os controles Custavam mais 200 Quando eu comprei Bom Tecnologia avança E barateia Paciência Todo esse setup A presilinha De boné Pra controlar Com a cabeça Só isso Já era de 600 dólares Mais o preço De mais 5 Um monitor Você tem Então mais o preço De 5 monitores E aí era um saco Porque você tem que Ter uma placa de vídeo Que aguente 6 monitores Ou comprar uma placa de vídeo A mais E configurar tudo Então Quando o Oculus Rift Foi lançado E que era só isso Ele era Basicamente Uma ferramenta Pra simuladores Porque Não tinha jogo Tinha uma experiência Que você assistia Filmes em 3D Basicamente A partir do momento Que você tem Controles Com gatilhos Direcionais Aí o Bangarangue Fica louco Porque aí você Começa A de fato Ter jogos E o negócio Fica interessante Mais ou menos Nessa época Eu lembro Que eu comprei Paguei 800 dólares Pelo Rift E os controles Voltei de Las Vegas Uma semana depois Eles anunciaram Que agora Iam lançar uma caixa Com o Rift E os controles Por 600 dólares Então os controles Tornaram-se grátis Essa foi a primeira vez Que o sistema De VR Barateou E ele vem Barateado Cada vez mais Uma coisa Que eu tava discutindo Com meus amigos Outro dia Eu não quero enganar ninguém Não tô falando Que VR é barato Mas Ele barateou Muito Nos últimos 3 anos Eu paguei 800 dólares Pelo meu Rift E os meus controles Um headset O Rift S Ou O Rift Melhor ainda Nossa O Oculus Quest Que é o meu Xodozinho Vai ser meu upgrade Ele custa 400 dólares Com os controles Ele custa 400 dólares É metade do preço E aí sim O Oculus Quest Hoje é a maneira mais barata Hoje nós temos no mercado O Rift Que você ainda encontra Novo Mas Ele já foi lançado Um modelo Superior a ele Que é o Rift S Que é superior a ele Em quase todos os aspectos O Oculus Quest O Oculus Go Que é equivalente A você enfiar seu celular Num Google Cardboard Eu ignoro o Oculus Go Dele Eu não gosto mesmo O Oculus Quest Que ele é Como se fosse Um Rift Sem fio O Oculus Quest Ele não tem Conexão com o computador Ele Conecta Na loja Da Oculus E aí permite Que você baixe Os jogos Para ele Uns 3 meses Depois que ele foi lançado Lançaram Uma atualização Para ele Que aí permite Que você conecte E plugue um cabo USB-C nele A outra ponta No computador E aí deixa o computador Rodar o jogo E o Oculus Quest Funciona só Para rastrear A posição De sua cabeça E exibir A imagem E aí é o melhor Dos dois mundos Você consegue Ter jogos Salvos No Oculus Quest Esse não é o Quest Você consegue ter jogos Salvos No aparelho Então você consegue Levar em lugares Mostrar para amigos Brincar com a galera E você também consegue Jogar os jogos Mais visualmente Complexos Na máquina Aí nós temos O HTC Vive Que é um modelo Mais caro Ele é bem mais confortável Mas é mais caro E ele tem E ele usa sensores Diferentes Eu vou falar de sensores De maneira geral Mais para frente Saiu um modelo Mais avançado do Vive Mas é um péssimo negócio Ele custa tipo O dobro do preço O Vive mais carinho O Vive ainda é 700, 800 dólares Aí saiu um modelo Que acho que é 1200, 1500 dólares E é praticamente Igual Ele tem O apoio da cabeça Mais confortável O resto é igualzinho E agora saiu O Index Da Valve Que é O pica das galáxias Dinheiro não é um problema O headset Custa 1000 dólares Com os dois controles 1000 dólares Mas é o Creme de la Creme O melhor de todos O mais avançado O mais novo E o único Que eu não usei Até hoje O que mudou De grande coisa Na tecnologia Com o passar dos anos Foi isso aqui Que eu vou dizer Que é de longe A pior parte Do Oculus Rift Isso aqui Os sensores No Oculus Rift Eu preciso de Para usar o Oculus Rift Com os controles Eu preciso de pelo menos Dois sensores Ele recomenda Que você use três Para alguns jogos específicos Que precisa Rastrear você A altura também Parará Parará Mas eu não vou comprar Um terceiro sensor não Esses sensores São ligados no computador Via USB Não pode ser qualquer USB Tem que ser USB 3 E não pode ser qualquer USB 3 Tem que ser USB 3 Numa placa controladora Diferente Então tem o esse sensor aqui Tem outro sensor aqui em cima Vocês estão vendo aqui A basinha dele E o Oculus Também é ligado No USB Ah é uma normal né Qualquer computador de mesa Tem três portas USB É que não bastam ser Três portas USB Tem que ser Três portas USB 3 Em três controladoras diferentes Na minha placa mãe Tem uma pilha de quatro portas USB E outra pilha de quatro portas USB Eu não posso ligar Nada disso Lado a lado Eu tenho que ligar Nas pilhas diferentes Senão ele não funciona Aí Eu tenho uma porta USB Que fica na frente Aqui atrás do computador Aí eu ligo O terceiro nela E eu não posso ter Um terceiro sensor Porque eu não tenho Porta USB Eu tenho Nove atrás E Não Oito atrás Tem dez portas USB No meu computador Mais um teclado Onze portas USB No meu computador E eu não posso conectar Quatro As quatro peças Do Oculus Rift Genial hein Com os modelos Mais novos E mais baratos Do Oculus Rift Que são O Rift S E o Quest Não tem mais sensor Não tem sensor Em absoluto O Oculus Ele tem Ele tem câmeras Nos cantos E ele usa E ele usa Informação Dessas câmeras Pra reconhecer A posição De sua cabeça E encontrar Os controles A vantagem Disso É que É muito Mais fácil De instalar De manter De vestir De calçar De tudo Sério Vocês não fazem ideia Galera Eu gostava De jogar Jogar VR Virado Pra essa televisão Então eu usava Os meus dois sensores Um aqui E um nessa outra Pateleira Que vocês estão vendo Aqui atrás Nessa aqui E aí tinha que passar Fio por trás Da televisão Porque tem que ligar Cabo USB Tem que ligar No computador E aí Toma e compra Um cabo USB 3.0 De 5 metros E testar Porque tem que ser De qualidade O negócio tem que funcionar E é um saco Velho Aí formatou o computador Sei lá Talizou um driver Alguma coisa Pra onde funcionar Haja paciência O Rift S e o Quest Não tem nada disso Mas A vantagem De você ter Esses malditos sensores Ligados no USB É que eles Arrastreiam Mais do que Simplesmente O meu campo de visão O Rift S e o Quest Cujos sensores Ficam No óculos Que tá na sua cara Eles só conseguem ver O que está Da sua orelha Pra frente Aí você pega Robo Recall Por exemplo Em Robo Recall Você pode sacar Uma pistola Puxando da sua cintura Ou uma escopeta Puxando das suas costas O Rift S e o Quest Tem dificuldade Pra perceber Que você tá puxando Das suas costas Jogo de arco e flecha Que você tem que puxar A flecha das costas Mesma coisa Foi ou não foi Você bota a mão pra trás Ele não sabe o que aconteceu Saiu do campo de visão De sensores Com sensores externos Isso não acontece Com esse sensor aqui Ele tá posicionado Ele tá iluminando Por assim dizer Todo o estúdio Toda a área Que eu tô jogando Então ele está vendo O controle Que tá na minha mão Se eu tô mexendo a mão Com o controle Ele tá rastreando Posso colocar atrás Da cabeça Posso passar por trás Das costas Posso fazer o que for Ele está vendo O Vive E o Index Da Valve Eles fazem Eles também tem Sensores Mas não são realmente Sensores São faróis Eles fazem Uma coisa muito inteligente Que é o melhor Dos dois mundos Só custa dinheiro Ao invés do sensor Dele Ser uma peça Que tem que ligar Via USB E conectar no computador Via USB O Vive E o Index O sensor Não é realmente Um sensor Ele é basicamente Um holofote Infravermelho Então ele tem Um fiozinho elétrico E você tem que Conectá-lo em qualquer tomada É só ligar na tomada São dois ou três E é só ligar na tomada Ele ilumina Literalmente ilumina A sala Como diz Infravermelha Ou seja Invisível Para nossos olhos Mas não é invisível Para as câmeras Do óculos E do controle Que encontram Aí eles se baseiam Para ver Onde está vindo Essa fonte de luz Infravermelha Forte E aí consegue Rastrear É muito mais Prático Porque fala sério Eu tenho muito mais Tomada Do que porta USB Eu acho que você Também tem Então é muito mais Prático de colocar E a qualidade Do rastreamento É tão boa Quanto Tendo os sensores USB O problema É que tanto O Vive Quanto o Index São consideravelmente Mais caros Que o Rift Outro problema Do Rift Mas aí Não é problema Do Rift É problema Do VR Essa porcaria Da existência De um fio Me conectando Ao computador Cara Eu vou sentar Virado para o computador Coloco o bicho Na cabeça E fica Esse fio aqui Me tucalhando E eu fico com medo De empurrar a cadeira Para frente Para trás Porque pode passar Em cima do fio E é claro É claro Não podia ser só Um cabo USB O fio Senão a vida Seria boa Esse aqui Especificamente Ele é um cabo Que é USB E HDMI Ao mesmo tempo Então Se eu estragar Esse cabo Eu jogo ele fora Porque a Oculus Parou de vender Esse cabo No fim De 2018 Comecei em 2019 E a galera Comprou em massa E hoje em dia Vendem Só o cabo Por 200 dólares Pelo dobro do preço Do cabo Eu compro Um Oculus Quest Novo Um Rift S Novo Compro Outro headset Aí a merda Do cabo É o seguinte Você está Imerso Em um Em um jogo De realidade virtual Tipo o Robo Recall O Robo Recall É bem legal Só que ele é Flipera a mão Tá ligado É matar robô Atirar em um robô Os robôs vêm de todo lado E você vai atirando neles O Robo Recall Foi um jogo Que me gastou Muita caloria Eu suco Que nem um porco No abate Quando eu jogo O Robo Recall É muito movimento Só que eu viro Para um lado Viro para o outro Viro para o outro E eu não sei mais Para onde eu estou Tem um cabo Na minha nuca Eu sinto ele Encostando em mim Eu sei que se eu puxá-lo Eu vou me arrepender amargamente E eu não sei Onde ele está É chato É incômodo É preocupante Isso me levou A gostar mais De jogos De realidade virtual Em que eu estou sentado Porque eu posso sentar Eu sei que eu não posso Empurrar a cadeira Antes de começar o jogo Eu me certifico Que o cabo está seguro Sei que eu não posso Empurrar a cadeira E aí eu posso Na minha cadeirinha Me mover Como eu pretender Mas aí tira um pouco Da investição Eu estou me limitando A alguns gêneros de jogos Que não é exatamente O que eu queria Aí entra A brilhância do Quest Eu falei Que eu gosto muito Do Quest sem fio Porque eu posso Levar para os lugares E mostrar para os amigos Nossa Como esse é um exibido Ele fica levando O óculos dele Para mostrar para os amigos Que ele tem Não é isso Existe uma série De jogos De realidade virtual Que funcionam Muito bem Em galera Keep Talking Nobody Explodes É um exemplo disso Nesse jogo Quem está com O headset na cabeça Enxerga A bomba E enxerga O cronômetro Quanto tempo falta Para ela explodir Os outros jogadores Pode ser Dois jogadores Até 60 jogadores Todos os outros jogadores Eles tem O manual De como desarmar a bomba Esse manual De como desarmar a bomba Ele está É um pdf Disponível publicamente Qualquer pessoa Pode entrar no site E acessar Então Quem está com o headset Vendo a bomba Tem que descrever O que ele está vendo Ah Eu estou vendo Três fios Aí eu queria perguntar Qual a cor dos fios É um amarelo Um vermelho E um azul Não mas Aí a outra pergunta É um amarelo Um vermelho E um azul Ou é um amarelo Um azul E um vermelho Ah é Isso aí Amarelo Azul E vermelho Ah Nesse caso Corta o fio vermelho Né Explodiu a bomba Porque antes de cortar o fio vermelho Tinha que ter olhado Se a bomba usava pilha AA Ou pilha D Então você consegue É um party game É um jogo que você consegue jogar com a galera Beat Saber Que eu considero o Guitar Hero Da nossa geração Da nova geração Da geração É o Guitar Hero dos dias de hoje Mesma coisa É mó legal Você consegue projetar a imagem do óculos Mesmo sem fio Você consegue projetar em uma televisão Então Um joga Os outros vão Curte a música Depois troca Um joga Curte a música Ah I expect you to die Também muito legal Uma pessoa tá com o headset Tentando descobrir O mistério da sala Como sair vivo da sala Quem tá assistindo Pode dar palpite E a pessoa vai Então existe uma série de jogos Que você consegue Claro Tem outros jogos E Esses jogos mais party games Eles costumam ser graficamente mais simples O que é o que torna o Oculus Quest Tão interessante Você pega os jogos simples Pra jogar em festa E aí você leva um negócio que é sem fio E não precisa de um trambolhão junto Pra funcionar O que precisa de um trambolhão junto Pra funcionar São os jogos AAA O Half-Life Alyx Robo Recall As paradas grossas Eu vou jogar sentado Na frente do meu computador Sozinho Sem mais ninguém E aí E os jogos O que a galera fala dos jogos Vale a pena mesmo? Não é perfeito Mas é muito legal O principal problema De longe É estranho dizer isso Mas o principal problema De realidade virtual Na minha opinião É o calor Torna-se desconfortável Usar o headset Por mais do que Sei lá Uma hora ou duas Eu já fiz algumas lives De De Realidade virtual Inclusive agora que eu já montei O negócio de novo Eu acho quinta-feira Hoje Hoje não Hoje É hoje mesmo Acho que hoje Eu vou fazer live De Half-Life Alyx Naquele site roxo Barra fazendo Underline Nerdice Vocês sabem o site roxo Não sabem? Claro que vocês sabem Vocês são espertinhos E o maior problema É o calor E o desconforto Porque Isso aqui é uma peça Eletrônica Com duas telas Coladas na minha cara Gerando calor Eu suo Profundo E ainda mais Tá tudo bem Tudo bem Tem um quê De que é o fato Que eu sou gordo Fora de forma E se eu começar A me levantar A me abaixar A virar A fazer movimento Muito brusco Eu suo É isso que gordo faz Mas O calor que ele gera Não ajuda E apesar de não ser Nossa insuportável Eu vou desmaiar Com o calor É o que me dá vontade De parar de jogar Eu raramente jogo Mais de meia hora De VR de uma vez só Exatamente por isso Eu começo a ficar Com calor Começo a ficar incomodado Não é que é um negócio Que eu não aguento De jeito nenhum Mas É um negócio Que começa a ficar tipo Eu podia dar uma paradinha Com um copo d'água Sabe Tá 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 Se o índex Resolver Essa bucha Aí eu vou botar Aí eu falo Que ele vale 1.000 dólares Outra coisa Que muita gente Tem medo É do enjoo Você usar Um óculos De realidade virtual Biologicamente Pro seu cérebro Tem mais ou menos O mesmo efeito Que você Estar lendo um livro Dentro de um carro Em movimento O seu corpo Sende que você Está parado Os seus olhos Estão falando que você está em movimento No caso do Ler um livro No carro em movimento É o oposto Seu corpo sente movimento Mas seus olhos Estão fixos Parados Isso É uma questão de treino Absolutamente hábito A primeira vez Que eu joguei VR Na real A primeira vez que eu joguei VR Eu não fiquei muito enjoado Porque eu desde pequeno Eu sempre li Gibi do Turma da Mônica Dentro de carro em movimento Nunca foi um problema pra mim Mas Quando eu pego Algum jogo Que tem Muito movimento Por exemplo A primeira vez que eu fui jogar Elite Dangerous Elite Dangerous É um simulador De espaço Viagem espacial Transporte de bens E combate Eu estava jogando Estava bem de boa Carregando Carga De um planeta pra outro Pousando a nave Manobrando Tudo suaves Tranquilos Aí eu me meti Numa batalha espacial Voando em alta velocidade Fazendo manobras radicais Fazendo curva Aproveitando a falta de gravidade O jogo tem umas paradas De você Como é no espaço E não tem inércia Quer dizer Tem inércia Não tem nada pra impedir Inércia Não tem atrito Se você para de acelerar Em uma direção A nave não para de ir pra frente Ela continua indo naquela direção Então tem as manobras Que você Tá indo na direção aqui Aí você para de acelerar A nave continua Você vira ela pro outro lado Pra começar a atirar pra cá Atirar em quem tá atrás de você Enquanto a nave continua Na mesma velocidade que tava Sacou? E aí eu começava a fazer Essas manobras Esse tipo de manobra Com o óculos rift E sentar na minha cadeira Sem sacanagem Essa foi a única vez Em 3 anos de VR A única vez Que eu parei um pouquinho Apertei o ESC Tirei o capacete E fui ali vomitar Não deu como E é uma questão de treino Eu sei Que se eu continuar Treinando E me acostumando E fazendo jogos Com mais movimento Mais rápido Eventualmente isso vai passar Como eu sei Simples Essa é a experiência Apesar de eu não ter ficado enjoado Desde a primeira vez Que eu usei o óculos rift Os jogos com mais movimento Especialmente os jogos Que o movimento Não é feito por mim Por exemplo Robo Recall Tem muito movimento Mas é movimento Com minhas pernas Eu ando pra um lado Eu ando pro outro Eu vou e volto Então tem muito pouco enjoo Você pega qualquer jogo Que tenha carro Ou que você tá sentado Num carrinho Ou hoverboard Qualquer merda Que é o chão Que tá se movendo Sob os seus pés Dá uma sensação Meio de desconforto E aí você vai jogando E ela some Eventualmente some Essa é a náusea causada Então mesma coisa Mesmo que seja Nauseante um jogo Que tenha muito movimento Tá bom Você muda ele Pra uma conversão Com menos movimento Você pega leve um tempinho Você vai acostumando Você vai desenvolvendo resistência E é por isso Que eu não acho Que seja De fato Um defeito sério É uma mera questão De costume O que tem de particularmente Bom No VR Porque afinal de contas A gente tá falando aqui De um negócio de Vamos falar aqui Algo na casa dos 3.500 4.000 reais Pra jogar jogo Tá Isso é o preço De um videogame No lançamento Vamos combinar Depende de um computador É verdade Então Tá somando a coisa Como eu disse galera Não é que é barato Mas Em 3 anos O preço caiu pela metade É Ainda não é barato Mas está barateando A olhos vistos E aí não adianta Eu simplesmente falar Ah cara É legal Eu acho que vale a pena Porque eu gosto muito Dos jogos Não, não, não Você consegue ver Muito claramente O porquê Vale a pena O que torna os jogos Tão interessantes Eco Arena É um exemplo De um esporte Um e-esporte Que eu consigo ver Como competitivo E que só existe No Oculus Rift Em Eco Arena Se vocês assistiram Ou leram Ender's Game Vocês sabem De que se trata Mas basicamente Você está flutuando Num campo de gravidade zero Você precisa usar As suas mãos Pra segurar Em obstáculos Que estão na arena E se impulsionar Se arremessar De um lado pra outro E pegar a bola E a jogá-la No gol do adversário Você também pode Agarrar adversários Socar adversários Se lançar contra adversários Enfim É uma mistura De futsal Com quadribol É impossível Você fazer esse jogo Sem a realidade virtual Absolutamente impossível Porque Por mais que você tenha Não Porque o controle aqui Você controla o movimento A direção Que o personagem vai Não velho É absolutamente diferente Você controlar Com dois direcionais A posição que o seu boneco Tá indo Versus você se segurar Colocar a mão Numa escada E fazer força Pra cima E agarrar a pessoa E esticar Esticar Pra conseguir pegar o pé Meu Deus Ele me passou Ele vai pegar a bola Peguei o pé dele E jogar o cara pra trás Muda o jogo Muda a fisicalidade Muda a imersão Muda a maneira Como você lida Com o jogo Outro bom exemplo Nossa eu tava jogando Hoje mais cedo Pixel Ripped 1969 É o jogo que é A minha cara Porque o objetivo Desse jogo É jogar videogame Sem a professora pegar É isso Você tá com seu Gameboy Na sala de aula E a professora Tá tentando dar aula E você tem que terminar O estágio Antes que a professora Nota Se a professora Notar é game over Então você Tá aqui jogando Debaixo da mesa Você literalmente Pega o Gameboy E bota debaixo da mesa E tipo Quando eu olho pra você Você tem que olhar pra ela E fazer cara de que Tá apresentando a aula O jogo do Gameboy Não pausa Pra dar alguma dificuldade No jogo né Afinal de contas A gente aqui dessa idade Já Já embrumou Muita professora na vida Pra ter alguma dificuldade De só fazer isso Então você bota o Gameboy Embaixo da mesa E você faz cara De que tá apresentando a aula E você tá aqui olhando pra baixo E jogando E aí você A professora vai Tá chegando junto de você Você joga uma bolinha de papel Em outro moleque Em algum lugar Ou no relógio Ou na lancheira Faz algum algazarra Pra distrair a professora Pra ela olhar pro outro lado Pra você continuar Jogando Gameboy escondido Como você faz isso Com controle normal Não dá Não existe Não é possível E isso sem entrar No mérito dos jogos Tem um jogo Que eu tô querendo jogar Ainda não joguei Mas tô querendo jogar Chama-se Lighthouse Em Lighthouse Você É um marinheiro Que mora no farol Dentro da sua casa Existe Uma miniatura do farol E quando você Tira o teto Você vê que Dentro da miniatura do farol Vive Uma miniatura de um marinheiro E na mesa desse marinheiro Tem uma miniatura de um farol E quando você tira o teto Dessa miniatura Tem um outro marinheiro E aí que vai a graça Quando você tira o teto Da miniatura E você vê que Dentro dela Vive um outro Outro marinheiro Com outra miniatura Se você olhar pra cima Você vê Que um marinheiro gigante Arrancou o teto Da sua casa Na verdade Toda a sua casa É um tipo de De pintura surrealista Que você É ao mesmo tempo Maior E menor Infinitamente maior Infinitamente menor Que você mesmo Então você Você não realmente Se movimenta Você não controla Nenhum dos marinheiros Mas ao mesmo tempo Você controla Todos eles Através de controlar A casa Porque Você vai Abrir A miniatura do farol E mexer Nas coisas lá dentro E quando você faz isso O marinheiro gigante Que também é você Ele tá abrindo O teto da sua casa E mexer nas coisas lá dentro E é uma coisa Muito MC Asher Tá ligado É De novo Não existe Outro exemplo Superhot Superhot É um jogo De tiro Barra puzzle Muito bacana Aquele parte da premissa Que enquanto você Não se mexer O tempo não se mexe Então você Vê os inimigos Você tira o teclado E aí você pode pensar O tempo que você quiser Como se tivesse Matá-los Aí quando você Começar a mexer o mouse Começar a mexer no teclado Aí eles começam a mexer No mesmo ritmo que você À medida que você Mexe o mouse Eles se movem As balas se movem Tudo se move Superhot Foi lançado pra VR E o Superhot do VR É um jogo diferente Do Superhot de computador Porque uma coisa É você poder tirar A mão do mouse E pensar Outra coisa Completamente diferente É você parar Estátua E no VR Você consegue mover O canto dos olhos Sem mover a cabeça Você consegue mover os olhos Pra olhar tipo Oh caraca Tem dois inimigos aqui Aí você Olha pra cá e fala Nossa tem um cara Aqui também Eu não tinha visto ele Aqui desse lado Putz grila Então tem dois aqui E um aqui Ok Vou tentar me mexer E aí você vai começar A se mexer E aí as balas Começam a vir em sua direção E aí você consegue Uma coisa totalmente Neo Do Matrix Desviar das balas Ou até Segurar a bala Com sua mão Pra jogar ela de volta No inimigo Zero sentido É claro Mas é uma imersão Em uma maneira De controlar o jogo Que simplesmente Não é possível Em outra plataforma Eu recomendo A absolutamente Todo mundo Não absolutamente Todo mundo Eu não recomendo Para todo mundo Que compre Um headset VR Eu fortemente Não recomendo Que crianças pequenas Usem Desde Do Virtual Boy Da Nintendo Nos anos Noventa Acho que foi noventa e três O Virtual Boy O dia exato Não é relevante Mas já ficou claro Que Headset Essa coisa de Bloquear Toda a luz Exceto a luz artificial Que a tela gera Causa danos Permanentes Na visão De crianças Com menos de sete anos De idade Permanentes O Virtual Boy Ele tinha uma funcionalidade Que ele se desligava Depois de meia hora Justamente Para minimizar os riscos Ele vinha Trinta e dois avisos Na caixa No manual Na capa Que não era Para dar Para crianças Com menos de sete anos Ainda assim Ele se desligava Em meia hora Para não ter risco De alguém Dar para o filho pequeno Depois para o Sardin Que meu filho Não enxerga mais Por isso que o 3DS Tinha aquele aviso Falando que não era Para ser usado Por crianças pequenas Porque pelo sim Pelo não Melhor não Mas É meu entendimento Que o Rift Tem a mesma coisa Criança pequena Menos sete anos Eu não deixaria Eu não deixaria Brincar com isso aqui E na real Para ser Excesso de cuidado Eu não daria Na mão de criança Com menos de 13 anos Passou os 13 anos Aí sim maluco Aí vai todo mundo Vai o caramba Eu já peguei Minha sogra Já brincou nisso Meu pai Já brincou nisso Meu pai Adora carros E correr Corrida E tal E aí eu botei Meu velho Sentado na cadeira Com o cruz Rift na cabeça Com o volante Na mão Para correr Um rali Com Dirt 3 Tá ligado E ele adorando Caraca Que louco Porque tem a marcha Aqui Eu consigo Olha o rouco Do motor Nossa esse barulho O carro está O motor vai Está super aquecendo Sei lá Não tem nada de carro O velho adorou Ele não tem Com 60 e tralala Anos Ele não tem mais idade De pegar um carro E fazer um rali Mas sentado em casa Ele pode Pode Deve inclusive Recomendo Falando no som Outra vantagem Do Oculus Rift Sobre os outros O Oculus Rift Original Esse aqui Tem o melhor sistema De som Embutido De todos os headsets VR Essa Bimbelinha de som aqui Mas que ela pareça Meio vagabunda Isso aqui É um microfone É um microfone Um fone de ouvido Surround Porreta Melhor Melhor Que qualquer Headset Gamer Da Razer Que eu já Usei na minha vida Você realmente Identifica De onde está Vindo o som Com ele Realmente É imersivo Realmente percebe Detalhes do som É Maravilha O Rift S E o Quest Não tem Não tem Isso aqui O som deles Tem uma caixa De som Mais ou menos Aqui assim Nessa curvinha Aqui tem uma caixinha De som Que joga o som Na direção Da sua orelha Mas Não dá pra ser Tão Tão direcional Assim O Vive Tem um som Ok não O Vive Tem um som bom Não é tão bom Quanto o do Oculus Rift O Index Como eu disse Nunca usei Pessoal É isso Esses são Os prós e contras Vale a pena Pegar o Rift Em 2020 Eu acredito Que vale Apesar do desconforto Da instição de saco Que é Essas porcarias Desses sensores Esse é o único Defeito sério Do Rift Em 2020 Os outros defeitos Que ele tem O Rift S E o Quest Também tem E ele Tem vantagens Que o Rift S E o Quest Não tem Uma das quais É causada Pela existência Desses sensores Então sim Se você Tem um computador Com bastante Porta USB E não vai mudar Os sensores De lugar Com muita frequência Ele é uma compra Perfeitamente válida Eu Eu pessoalmente Tô planejando Vender esse Rift Aqui Pra comprar um Quest Mal posso esperar Pra poder levar Pra jogar Kip Tok No Body Explodes Ou I Expect You To Die Com meus primos Na casa da avó Ou até com minha avó Ia ser muito legal Com minha avó Já joguei Com minha sogra Foi um barato Fala ó Dona Não é da qual O nome dela Mas dona fulana Descreve o que a senhora Tá vendo É uma caixa Não, tudo bem Essa é uma bomba A senhora tem que explicar Pra gente como A gente tem um ano Aqui Fala o que a gente Tá vendo E faz o que a gente Falar E era engraçado Porque Cara Ela tem 60 anos É outro mundo É uma coisa que Na época dela Isso é coisa de Jetsons Tá ligado Então espero que todos tenham se divertido Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Se você não gostou do vídeo Deixe seu Deixe seu joinha Você É contra a VR Você Acha que não Podia ter Você acha que é uma merda Você acha que é hype Você acha que morreu Eu não acho que morreu Porque ainda mais agora Em 2020 Com o lançamento Do Half-Life Alyx O interesse pro VR Disparou Então morrer Morrer Não morreu Eu concordo Eu sei Eu sou o primeiro A conceder aqui É caro É É um brinquedo caro Você tá pagando O preço do computador E aí você ainda vai comprar Um negócio Que custa um videogame No lançamento É verdade Outra vantagem Também O requerimento Pra você rodar O computador necessário Pra você rodar VR Tem caído Com o passar dos anos Eu tenho aqui Uma GeForce 1080 Você consegue Rodar VR Com Uma 2060 Assoviando Eu acho Que você consegue Rodar VR Com uma 1660 Então Tá barateando Não só O equipamento Em si Como o equipamento Necessário pra você Usá-lo Opiniões e respeito Acha uma merda Acha da hora Bota aqui nos comentários Vamos discutir Alguma dúvida Tem alguma coisa Que eu não falei E que Você gostaria de saber Bota nos comentários Eu tô Uma das possibilidades Minhas É como eu falei Eu tô querendo Vender esse aqui Pra comprar um quest Eu estou considerando Seriamente Não vender esse Comprar um quest E fazer um vídeo Comparando os dois Tete a tete Na lata Na hora Do lado deles Isso interessa Põe aqui nos comentários E finalmente Se você quer me ajudar A comprar esse quest Se você quer me ajudar A continuar melhorando O canal cada vez mais Tem um link Pra apoia-se Na descrição Através dele Você me dá uma ajuda Financeira Que é literalmente O que financia Todas as maluquias Todas as mudanças Todas as mudanças Que eu faço Aqui no canal Pessoal Espero que tenham se divertido Até a próxima Tchau, tchau